Olá, galerinha do meu canal! Bom dia! Hoje eu vim plantar tulipas e umas outras plantinhas aí, olha aí que belezinha. Parece uma cebola, né? Então, vou mostrar pra vocês como que se faz o buraco na terra também. Olha aí, gente! Tem que fazer um buraco bem fundo, tá? Olha, assim, ó. Tá a fundura um pouquinho mais do que isso daqui, assim. Aí, olha, parece uma cebola. A gente vai plantar assim, ó, aqui pra baixo. Vou mostrar pra vocês. Olha lá. Viu? Agora a gente aqui vai colocar terra, um pouco dessa aqui mesmo e uma orgânica. Então, gente, voltamos aqui. Vou fazer mais um vídeo mostrando pra vocês, olha. Tem que pressionar para baixo, ó, e rodar. Daí a gente gira, ó. Vou fazer devagarzinho pra vocês verem, ó. Olha lá. A terra tá toda aqui. Olha lá, gente. Olha lá. Bem fundo, tá vendo? Daí a gente põe, ó, essa partinha da bundinha para baixo. Viu? Olha aí. Ó. Facinho assim, ok? Já tá na hora de plantar as tulipas, gente. Já é novembro. Comecem a plantar suas tulipas, tá bem? Olha como é fácil, ó. Com esse tulipo é muito mais fácil. Ó. Torce, ó, com a mão, gente, ó. O negócio é torcendo e apertando pra baixo. Olha lá. Ó, aqui tem que ir um pouquinho mais. Vamos ver. Tem pedras, ó. A gente vai parar, não tem como ir mais. Aí, gente. Sobraram umas pra vocês verem. Olha aqui. Aqui por cima a gente vai colocar uma terra, uma terra orgânica e molde. Olha aí. Então, como eu mostrei no outro vídeo, como que faz esses buraquinhos, né? Tem a peça certa pra fazer. Olha lá. Olha aí que legal. Então, agora é novembro. Estamos na segunda semana de novembro. Agora, aqui nos Estados Unidos, é a hora de plantar as tulipas. Então, toma aí. Agora a gente vai pôr terra por cima e cobrir a terra com molde. Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.